Vamos, pessoal! É hora de sairmos com nossas fantasias de Halloween! Eba! Vamos, Dewey! Ah, vocês podem ir sem mim, estou ocupado! Ah, você pode jogar videogame a qualquer hora! É, e só tem Halloween uma vez por ano! Eu acho que posso convencer ele! É Halloween! É hora de ir! É Halloween! Você vai se divertir! É Halloween! Todo monstro vai rir! É Halloween! É Halloween! É hora de ir! É Halloween! Você vai se divertir! É Halloween! Todo monstro vai rir! É Halloween! Vamos lá, amorzinho! É Halloween! É um pouco assustador, mas vai se divertir! Com bruxas e duendes, múmias e fantasmas, todos fantasiados pra te ver gritar! Vamos lá, amorzinho! É Halloween! É legal poder sorrir e assustar! Tantos monstros pela rua vamos nessa aventura! Diz comigo assim... Então, vocês são travessuras! Halloween! Nem fui, chegou e só dura uma noite! Então vamos colocar as fantasias e sair pra assustar! É Halloween! É hora de ir! É Halloween! Você vai se divertir! É Halloween! Todo monstro vai rir! É Halloween, é Halloween, é hora de ir É Halloween, você vai se divertir É Halloween, todo monstro vai rir É Halloween, é Ei, isso é divertido! É Halloween! Vamos lá, amorzinho, é Halloween A noite mais assustadora que você já viu O Frankenstein está logo ali E tem um esqueleto por aí Vamos na casa assombrada ver qual é o segredo Subir as escadas Não tenha medo, toque a campainha E quando a porta abrir, vamos todos gritar Trick or treat! Sim! Vocês vão travestir! É Halloween, é hora de ir É Halloween, você vai se divertir É Halloween, todo monstro vai rir É Halloween, é Halloween, é hora de ir É Halloween, você vai se divertir É Halloween, todo monstro vai rir É Halloween, é hora de ir Parar atento porque tem monstros nas sombras Na noite de Halloween É o Zouçu rosnando É o Zouçu uivando Os zumbis estão rondando Na noite de Halloween Bruxas voando em suas vassouras Lobisomens uivando pra lua Zumbis marchando por toda parte Não seja corajoso Tenha muito medo A rua está escura e assustadora Os fantasmas nunca dormem Na noite de Halloween Eles se encontrarão E se aproximarão Quando menos suspeitar Na noite de Halloween Bruxas voando em suas vassouras Lobisomens uivando pra lua Zumbis marchando por toda parte Não seja corajoso Tenha muito medo Os esqueletos estão caminhando E eles se trombam Na noite de Halloween Eles riem e conversam E todos se espalham Quando os esqueletos dançam Na noite de Halloween Bruxas voando em suas vassouras Lobisomens uivando pra lua Zumbis marchando por toda parte Não seja corajoso Tenha muito medo Isso não é engraçado? Espere um minuto Que som é esse? Querido Cinco aborazinhas pulando Na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mãe ligou pro médico E ele disse Abóboras parem de pular Na cama Abóboras parem de pular Na cama Três abóborazinhas pulando Na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico E ele disse Abóboras parem de pular Na cama Abóboras parem de pular Duas abóborazinhas pulando Na cama Uma caiu e bateu a cabeça Papai ligou pro médico E ele disse Abóboras parem de pular Na cama Uma abóborazinha pulando Na cama Uma abóborazinha pulando na cama Que caiu e bateu a cabeça Mãe ligou pro médico E ele disse Coloque as abóboras para dormir Do que vocês querem brincar? A dança congela do Halloween Moços de Halloween Fiquem de pé É hora de dançar Então vamos lá Quando eu disser congela É hora de parar Então vamos dançar Um, dois, três Dançando 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 Congela Monstros de Halloween Fiquem de pé É hora de pular Então vamos lá Quando eu disser congela É hora de parar Então vamos pular Um, dois, três Pulando 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 Congela Monstros de Halloween Fiquem de pé É hora de mexer Então vamos lá Quando eu disser congela É hora de parar Então vamos rosar Então vamos rosar Então vamos rosar Um, dois, três Rosnando 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 Congela Monstros de Halloween Monstros de Halloween Fiquem de pé É hora de pisar Então vamos lá Quando eu disser congela Quando eu disser congela É hora de parar Então vamos pisar Então vamos pisar Um, dois, três Pisando 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 Congela Todo mundo Dançando É Uhul Uhul Eba Uhul 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 E uma abóbora assustadora Na lata de lixo escura A lua está ficando Toda branca Tem aquela garota Atrás daquela caveira O relógio está correndo Essa noite se prepare para o susto Tintoc Tintoc É Halloween É Halloween É Halloween Fiquem da luz É Halloween É Halloween É Halloween A alegria dos zumbis É Halloween É Halloween É Halloween O que vai fazer esta noite É Halloween É Halloween É Halloween Se prepare para o susto Cuidado Acho que eles estão atrás Faz os meus doces É uma noite de neblina Se prepare para o susto Zombis e bruxas Estão por aí A lua cheia apareceu Bem o que mais temeu Lumes, homens e vampiros Tomou até Se prepare para o susto Tintoc Tintoc É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween Fiquem na luz É Halloween É Halloween É Halloween A alegria dos zumbis É Halloween É Halloween É Halloween O que vai fazer esta noite É Halloween É Halloween É Halloween Se prepare para o susto Feliz Halloween Aqueles monstrinhos estão trancados no castelo Oh pobre monstrinhos E é Halloween É Halloween É Halloween Cinco monstros que eu conheci Trancados no castelo sem nada pra fazer Então alguém veio e abriu a porta Um escapou, mais quatro ficaram Quem deixou o monstro sair? Quem, quem, quem? Quem deixou o monstro sair? Foi você? Eu não Quatro monstrinhos que eu conheci Trancados no castelo sem nada pra fazer Então alguém veio e abriu a porta Um escapou, mais três ficaram Quem deixou o monstro sair? Quem, quem, quem? Quem deixou o monstro sair? Foi você? Eu não Três monstrinhos que eu conheci Trancados no castelo sem nada pra fazer Então alguém veio e abriu a porta Um escapou, mais dois ficaram Quem deixou o monstro sair? Quem, quem, quem? Quem deixou o monstro sair? Foi você? Eu não Dois monstrinhos que eu conheci Dois monstrinhos que eu conheci Trancados no castelo sem nada pra fazer Então alguém veio e abriu a porta Um escapou, mais um ficou Quem deixou o monstro sair? Quem, quem, quem? Quem deixou o monstro sair? Foi você? Eu não O monstrinho que eu conheci Trancado no castelo sem nada pra fazer Então alguém veio e abriu a porta Ela escapou e não havia mais nenhum Quem deixou o monstro sair? Quem, quem, quem? Quem deixou o monstro sair? Foi você? Aquela múmia é uma mamãe Eva Monstros! A fogueira está queimando Quente barulhenta A sombra está dançando Pra frente e pra trás As abóboras sorrindo Atrás de você Meia-noite está chegando A bruxa vai aparecer É Halloween É Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween É Halloween É Halloween É Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween Cuidado! Os fantasmas e os monstros estão por aí Os zumbis estão rondando Pra lá e pra cá Lobisomens uivando Para a lua A bruxa está carrancuda De cara fechada Monstros rodando Assustando Assustando É Halloween Da frente e pra trás As abóboras sorrindo Atrás de você Meia-noite está chegando A bruxa vai aparecer É Halloween É Halloween É Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween É Halloween É Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween Está na hora de voltar para casa Nos vemos no próximo Halloween Adeus